Finalmente foi liberado para mim o empréstimo da Nubank de forma simples e facilitada, tá galera? Então se você tem interesse em conseguir o empréstimo da Nubank, fica comigo até o final desse vídeo que vou te falar o que fiz para estar conseguindo a função empréstimo no aplicativo da Nubank, tá? Mas antes, já deixa esse like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais, tá? Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder assuntos referentes a cartões e contas. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e tirar suas dúvidas de forma totalmente gratuita, ok? Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Seja todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo. E hoje irei falar a respeito do empréstimo da Nubank, que foi liberado para mim em torno de 15 a 20 dias após eu fazer esse procedimento, que vou te mostrar aqui nesse vídeo. Por isso, é muito importante você deixar seu like nesse vídeo para ajudar a fortalecer nosso conteúdo. Bom pessoal, primeiramente, esse processo aí do empréstimo da Nubank começou com minha esposa, né? Após ela movimentar o cartão de crédito e utilizar também a função limite extra para boletos, em torno de mais ou menos 45 dias foi liberado para ela o empréstimo no valor de R$ 2.000, tá? Porém, se passaram aí em torno de 10 a 15 dias, esse valor sumiu da conta. E aí pessoal, eu tive a ideia de falar para ela fazer o Open Finance, né? Para ela estar utilizando uma das contas que ela mais movimenta e sincronizar junto ao Nubank. E foi o que ocorreu, né? Após 5 dias, o empréstimo dela voltou novamente, galera. E aí se passaram alguns dias, né? Vi que de fato o empréstimo não tinha sumido. Fiz o mesmo procedimento comigo, né? Fui lá, peguei uma das contas que eu mais utilizo, né? Que eu faço movimentação, que eu pago cartões de crédito, né? Que eu tenho outros tipos de investimentos. Fiz o procedimento e ao se passarem 5 dias, foi liberado para mim o empréstimo da Nubank, que vou compartilhar aqui na tela para você. Porém, não gostei muito da taxa, tá galera? A taxa para mim ficou um pouco salgada. No entanto, não fez muito sentido. Mas, através desse procedimento, foi liberado sim o empréstimo do Nubank. E sem enrolação, está aí na tela para você o print, né? Para eu te mostrar aí qual foi o valor disponibilizado. Como vocês podem observar aí, galera, o valor de empréstimo disponibilizado pela Nubank foi de 6 mil reais. É isso mesmo. Após movimentar o cartão de crédito e fazer o Open Finance, né? Da minha conta principal, a Nubank liberou para mim 6 mil reais de empréstimo, tá? Vocês podem ver nesse outro print. Tem também aqui, galera, esse outro print mais detalhado. Simule um empréstimo de até 6 mil reais. O valor e as condições podem mudar diariamente devido às novas análises de crédito, né? E eu fiz uma simulação, pessoal, no aplicativo da Nubank e não gostei muito, né? Por conta da taxa de juros que estava aí em torno de 8,39%. Não ficou tão legal, ficou muito alto. Porém, a Nubank estava dividindo para mim esse empréstimo em até 36 meses, né? Só que no final das contas, eu fui calcular e dava aí aproximadamente 69 mil e 300 reais, galera. Isso mesmo. Você pegar 6 mil reais para pagar quase 70 mil realmente não compensa, tá? Temos que ver também a quantidade de parcelas, galera, que era 36 vezes. Então, quanto mais parcelas você colocar, mais juros você vai pagar, né? Então, estava uma taxa muito abusiva. Para mim, acabou não compensando. Já minha esposa teve também esse empréstimo provado, né? Como eu falei anteriormente, porém, estava uma taxa em torno aí de 5%, já bem bacana, né? Bem diferente aí da minha. E quero aproveitar e deixar essa ressalva para vocês, tá? E dizer que a taxa do empréstimo é liberada de acordo com cada CPF, tá? Para alguns clientes pode ser uma taxa menor, né? Para outros pode ser uma taxa mais elevada. Então, isso vai variar de CPF para CPF, galera. Então, como vocês puderam observar, não fiz muita coisa, tá, galera? Simplesmente fiz o compartilhamento de dados. Da minha conta principal, né? Onde eu faço pagamento de boletos, investimento, poupança, CDB e também pagamento de cartões de crédito, né? Nessa conta principal, eu movimento em torno de 5 cartões de crédito por mês só dessa instituição, tá, galera? E creio que por isso foi liberado esse empréstimo da Newbank. Claro, né, que a minha intenção não era apenas liberar o empréstimo, mas também o limite no cartão de crédito. No entanto, acabei conseguindo apenas o empréstimo. E se você tem interesse em estar tentando o empréstimo da Newbank, recomendo fazer o Open Finance. Você escolheu a sua conta principal para fazer essa sincronia junto da Newbank, tá? Provavelmente será liberado algum valor de empréstimo para você. E se você fazer esse procedimento após alguns dias, volta aqui e comenta se foi liberado o empréstimo da Newbank, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e bancos. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho